Na hora de descartar aparelhos eletrônicos, muita gente não sabe o que fazer. E o material não pode ser colocado junto ao lixo comum, porque traz sérios danos ao meio ambiente. É preciso ficar atento. Aqui em Maceió, existem pontos de coleta espalhados pela cidade e uma empresa se especializou no tratamento desse lixo. Nessa ruma de impressoras, nenhuma serve mais. Mas não estão aqui encalhando na loja de concertos, não. Então, Thiago sabe direitinho como descartar esse monte de aparelho. Os clientes, muitas vezes, que não é viável o concerto, eles terminam descartando a impressora e a gente ficava empilhando aqui na empresa sem ter destino. Então, foi quando a gente conheceu a Biodigital e fez uma parceria com eles, onde todos esses equipamentos eletrônicos, ou seja, as impressoras, a gente descarta diretamente com eles. O descarte desse tipo de aparelho é o que a gente chama de lixo eletrônico. É aquele tipo de lixo que não pode ser descartado junto aos resíduos comuns. Só nesta loja aqui funciona como um dos pontos de coleta. A cada três meses, cerca de 80 impressoras são recolhidas. Aí, tudo aquilo que é removido da loja de Thiago vem para esse depósito. Uma empresa que se especializou em tratar e dar o destino correto a este tipo de lixo. Na realidade, a destinação final dos resíduos eletrônicos não é feita no Brasil. Então, a gente manda para o multinacional, onde vai ser processado esse material, vai ser triturado, classificado, triturado e vai ser encaminhado para o exterior. Hoje, o maior receptor desse material é a China, mas é encaminhado tanto para a China, Alemanha, Estados Unidos. Por mês, a Diel acumula cerca de seis toneladas de lixo eletrônico. São baterias de celular, aspirador de pó, TVs e computadores. Um negócio tão organizado que ele separa até por tipo de matéria-prima. O que for ferro, segue para uma empresa específica na reciclagem de ferro. Resíduos eletrônicos, segue para uma empresa específica em reciclagem de resíduos eletrônicos. E assim com todos os materiais que chegam aqui. Hoje, o empresário já tem até parceiros que servem como ecopontos de coleta. Mas qualquer pessoa pode entregar o material em desuso para ele também. Então, por exemplo, você tem um equipamento eletrônico em casa, em desuso. Tem um vizinho seu que tem também, outro no bairro vizinho. E assim sucessivamente. Então, traçamos essa rota, saímos recolhendo de casa em casa, nas lojas, até gerar uma quantidade significativa. E trazemos aqui para o galpão para fazer todo esse trabalho que vocês acabaram de ver. Segundo os especialistas, este tipo de material descartado em qualquer lugar, de qualquer forma, é perigoso para o meio ambiente. E pelo visto é mesmo, viu? Um dos riscos é a contaminação do solo por radiação. Aqui em Maceió, a coleta de lixo eletrônico é facultativa pela SLUM, órgão municipal responsável pela coleta de lixo. Conheço o descarte, o transporte e a destinação final desse material é de responsabilidade de quem produz o lixo. Aí a pessoa deve contatar uma empresa especializada para a realização dessas etapas. Então, se o aparelho der um tilt e não tiver mais jeito, é bom ficar de olho. Tem lugar e como fazer esse descarte de forma correta. Assim, a natureza fica agradecida que é uma beleza. O telefone da empresa mostrada na reportagem é 3013-4478.